Ah, fala do ET Bilu agora, vamos dar o assunto para o ET Bilu. Cara, o ET Bilu, vamos lá, vou falar disso com a seriedade que isso merece. Cara, estava um dia eu na produtora, a produtora, putz, ainda era uma casinha pequenininha, eu alugava uma sala, eu e mais um, meu sócio, e aí me ligou um cara, ô, tudo bom, tudo? Você é o cara que faz um negócio com MTV e tudo, não é? Então, estão precisando de uma equipe da internet para ir lá conhecer o ET Bilu, você está ligado o ET Bilu? E na época foi bem quando a Record tinha ido para lá, quando o Gentili tinha ido para lá, você lembra? Lembro, lembro. O que aconteceu? Que a Record ia para lá, o Gentili ia para lá, e eles gravavam, o pessoal do projeto lá do ET Bilu gravava com uma câmera, soltava na internet mostrando que os caras que estavam morrendo de medo, mostrou o Gentili falando, porra, cara, eu preciso ficar mais dias aqui, eu vi luz mesmo, essa porra é real. E mostrou o Cristiano, que era o cara da Record, que chegou na hora lá, o ET Bilu falou, você dá mais um passo, acende a sua luz, que eu vou me revelar. E ele ficou com medo, cara, e não deu um passo, ele foi embora. Então aí causou um... não, causa, e o cara me ligou e falou, eles querem alguém isento da internet. Porque na época eu fazia um programa para o blog lá do Kibiloco, que era com o Mr. Lúdico da MTV, que era um programa sobre aliens. Então alguém olhou aquela porra e falou, é esse. E eu aceitei na hora, falei, bora. Pagaram tudo para a gente, para mim, eu arrumei uma câmera, um shotgun de ultra vermelho... Como é que se chama? Ah, o que dá para ver... Para ver no escuro é ultravioleta? Não, ultra vermelho. Não, infra vermelho. Não, infra vermelho, isso, isso. Um canhão de infra vermelho, pô, me equipei, é caçador de alien. E fui lá com mais o meu sócio, que era diretor, com uma equipezinha para a gente registrar a porra do ET Bilu. E foi legal, cara. Tipo, pô, eu conheci uma galera daquele projeto que foi super interessante, cara. Tipo, pô, a gente venceu coisas muito legais lá. Não vimos o ET Bilu. Mas, cara, o que eu achei mais legal foi conhecer um lugar que existe no centro do Brasil ali, cara, onde as pessoas se juntam para fazer vigília. Então, tem gente de... Puta, pessoas aposentadas que compraram sítios ali, eles se juntam para fazer vigília e para ver as luzes passando dos aliens, que eles acham que sabem, que já tem as naves e... Pô, então deve ter alguma coisa lá mesmo, cara. Não é possível que tanta gente está vendo e... Então, cara, assim, ó, eu acho que deve ter. Eu acho que existem coisas que acontecem, né? Mas eu acho que o ser humano, ele tem uma capacidade incrível de fazer tudo virar negócio e dinheiro. Ah, sim. Então, tipo, ninguém vai te contar a verdade. Se o cara sabe, se o cara viu, no máximo ele vai fazer um negócio com isso. Ninguém está interessado em mudar a vida das pessoas. É que nem lá nos Estados Unidos, quando eu passei perto da Área 51 lá, que existe um negócio local absurdo em cima de alien. Em cima de alien, exatamente. É, de bonecos e chaveiro e tudo mais. A galera vai falar se é verdade ou não? Todo mundo vai ficar mantendo que realmente aquela área... Sim. É, então... Eu acredito, né? Em alien, acredito, na Área 51, acredito que possa no interior do Brasil ter pessoas que têm contato. Mas por que que cada vez tem menos coisas aparecendo de vídeos e... Agora que todo mundo está nesse celular? Eu sempre faço essa pergunta. Você viu que agora saiu, saiu hoje, uma reportagem que American Airlines, o piloto viu um charuto voando... Não! E reportou para a torre e a torre falou, meu... Foram pesquisar, falam com o FBI e o FBI falou, não, não tem explicação. Ou seja, aparece... Tem imagem? Tem o relato do piloto. Mas tem a imagem daqueles Foo Fighters que estão vendo. Ou seja, tem uma imagem ou outra... Cara, se você fosse alien de alta tecnologia, não deve ser tão difícil se esconder, assim, talvez? Ser rápido o suficiente para não ser... Ou não, aparecer, né? Tipo assim, a maioria, né? 90% dos avistamentos, ou 99%, são próximos da água. Então pode ser que existem bases subterrâneas na puta que pariu. Não, não sei, gente. Essa terrestre é uma questão delicada. Porém, o Fantástico, até de pouco tempo atrás, falou do Robert Bigelow. Que era o cara contratado pelos Estados Unidos, para quando tiver qualquer coisa sobre alien, uma queda de disco, qualquer coisa, ele é o primeiro cara a ser contratado. Ele era a empresa contratada, terceirizada, para cuidar disso. Então ele foi o cara civil que mais investiu dinheiro em procura de extraterrestre. Ele é dono do rancho, de um rancho lá nos Estados Unidos, que acontecem várias coisas, comunicações entre dimensões. Ele fala isso, né? É muito louco. E aí, ele, nos 60 Minutes, naquele programa, perguntaram para ele, mas onde estão os aliens? E ele falou, gente, está bem embaixo dos nossos narizes. Ele falou isso? Falou com todas as palavras. Falam onde está, caralho. Falam onde está, caralho. Mas ele não falou? Não, ele não falou. Mas é muito... Teve aquele, não sei o que, israelense lá, que também falou que tem vários registros. Toda hora aparece um ex-ministro maluco, ficando gaga, né? Mas eu acho que, pelo menos, assim, os estudos mais sérios que eu vi, existe uma questão, não sei se é verdade, mas da questão alienígena, com o uso de energia livre, né? Então, com tecnologias que são... Limpas? Tecnologias limpas, ou tecnologias da proporção da nave, coisas assim, que ainda brigam com grandes monopólios. Antigravidade, sei lá. É, que brigam com grandes monopólios de empresas e petróleos e coisas assim. Então, eu acho que... Eu queria muito, muito, que a gente tivesse alguma prova, que aparecesse... Você não tem essa... Pra caramba. Porque ia mudar muito a nossa relação com religião, com crença, com política, com tudo ia mudar a nossa perspectiva. Imagina, não somos os únicos, existem outra raça e mais inteligente que a gente. Porque se tá aqui, é mais inteligente e mais avançado. Cara, isso ia mudar a nossa perspectiva pra melhor, eu acho. E aí, colocar a gente num lugar e falar, cara, baixa a bola, a gente tá muito longe desses caras. E aí? Sim, sim. A não ser que isso aqui seja um puta videogame. É. Que eu também tenho essa teoria, que você não vai achar o alien, não vai achar nada aqui. Porque isso aqui é só um trick mind, é só um jogo da mente. As coisas nem existem de verdade, né? Ou seja, pode ser que os aliens estejam todos aqui numa outra realidade, num outro jeito. Estão observando a gente, a gente seja um... É impossível saber, né? Por isso que quando você me fez a pergunta de algo, perguntas que eu não tenho resposta ainda, e eu acho que as... Deixa, deixa pro final. Ah, pô, desculpa. Não, eu ia falar só que... Não, fala essa e depois você fala outra, então. Não, eu não vou responder. Eu ia falar que as questões relacionadas com autoconhecimento, com quem somos, resistencialistas, são as que mais me interessam. Também. Porque menos tem resposta, né? Tipo, os aliens aparecendo aí ou não, eles vão ter que explicar da onde a gente veio, quem a gente é, a nossa mente, a essência da nossa existência, quem é observador, não sei, tanta coisa existencialista pra eles me explicar. Não, e como eles chegarem até aqui? Porque se eles chegarem até aqui, eles têm um jeito de vencer a velocidade da luz, ou o buraco de minhoca, sei lá. Tudo isso que a gente vê que é teoria ainda, porque você também deve ser fã de ficar lendo essas porra, né? Sim, sim. Tem o Bob Lazar, né? Aquele cara antigo que falou que tem o Brunares 41. É. Que trabalhou com engenharia reversa. Ele fala da propulsão das naves, que elas abrem o espaço-tempo e a nave escorre. Exatamente. Mas sei lá, né? Assim, eu acredito em conspiração, adoro conspiração, mas por outro lado, nesses últimos tempos eu tenho parado de falar dessas coisas, porque é um serviço do caramba falar disso, né? É, porque aí junta com o pessoal de Terra Plana, junta com o Antivacina. Exatamente. E fica tudo no mesmo pacote. Antigamente era muito divertido você simplesmente pensar sobre, né? Tipo, ah, será que os Beatles realmente, o Paul McCartney morreu e tem um sódia no lugar? Você não leva isso a sério, mas é legal você pensar. E porque deve existir coisas absurdas que acontecem, o ser humano conspira, mas eu acho que existe uma coisa também, a gente é país subdesenvolvido, que tá acostumado a tomar na cabeça, então parece que tudo tão conspirando. É. Eu tenho um vídeo muito interessante no YouTube, não sei se você já viu, que são um pessoal africano achando que o arroz é de plástico, que o ovo é de plástico. Por quê? Porque eles falam que a comida deles é de plástico, que o ovo agora tá sendo feito na China, um ovo de plástico, que o arroz não é mais plantado, é de plástico, a comida agora é toda de plástico. Eles acreditam mesmo nisso, cara, fazem vídeo. E assim, me parece, tá ligado? Que essas pessoas são muito ignorantes, tá ligado? E elas realmente tão acreditando que a comida delas, existe uma conspiração e a comida delas é de plástico. E elas falam com muito conhecimento, elas estudam aquilo mais do que o polímero que elas estão conhecendo, elas sabem tudo daquilo. É como um cara que estuda terra plana, ele é PHD em terra plana, mas ele não estudou a física básica, tá ligado? Ele tem todas as respostas pra qualquer coisa que você for falar. E eu acho que isso tem a ver com a gente, que é um país de pessoas pouco estudadas, mas que fica o dia inteiro na internet, né? Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo vê só a manchete e não lê a matéria, é mais ou menos isso. É isso, votaram num cara e aí quando você pergunta, muita pessoa que votou, por exemplo, no Bolsonaro, eu chego e perguntar, tá, mas me fala o que é nazismo. Porque ela fala assim, ah, o cara não tem ideia, eu lembro na época do Júnior, que o Júnior foi no YouTube e falou que o Bolsonaro tinha ideias nazistas, antes dele ser... E aí o filho dele foi lá cancelar o Júnior. Então uma coisa super simples começa. Aí você pergunta pras pessoas comuns, tá bom, me fala um pouco sobre o que... A pessoa não sabe de falar o que é nazismo, o que é direito, o que é isso. O que é fascismo, o que é comunismo. Não tô pagando de intelectual, me fale alguma coisa. Não, mas eu digo assim, o básico pra poder levantar qualquer bandeira, né? A pessoa tá discutindo uma coisa sem saber nada. Nada de nada, né? Eu acho que isso tem a ver com a gente hoje em dia. Mas voltando ao papo dos ETs, por exemplo, esse lance de... Por que que essa teoria da conspiração, pelo menos eu acho interessante a gente devagar? Porque não tem nenhuma prova contra que tenha e nenhuma prova a favor que... E o pior que tem prova, né? Teve a Operação Prato no Brasil, onde as pessoas eram atingidas por uma luz, eram marcadas. Não tô ligado. É a maior operação do Brasil. O que que é? Na Amazônia começaram a aparecer em uma cidade. Os discos apareciam, as luzes. E elas faziam uma marca, uma luzinha no peito da pessoa. Faziam uma marca, algumas pessoas ficavam doentes. Caralho! E isso começou a assustar as pessoas, até que o exército foi chamado pra averiguar isso. Essa é famosa, é a Operação Prato. Isso. Operação Prato. E aí, o coronel que tocava isso, que era o coronel Yolanda, se eu não me engano, ele tem um nome assim, ele morreu de maneira bem estranha, mas tem vídeo dele na internet falando assim, cara, eu fui lá, existe mesmo, eu tenho um implante aqui mostrando na pele, olha o meu implante, eu tô na minha casa, as coisas começam a bater, os pratos começam a cair, ele falou, tá tudo maluco na minha vida, esse cara, depois de uma semana que deu o depoimento, apareceu morto. Cara, isso que é foda, porque só aumenta a curiosidade e o mistério, né? E lá em colares também, então assim, existe a documentação disso, de mostrando que existia, que eles desceram, o cara conta, cara, teve uma nave que desceu, da gente ver os serzinhos na janelinha lá dentro. Então, assim, pode ser que o governo americano fale, não, a gente tem uma tecnologia avançadíssima e fizemos estudos e era tudo nave americana de projeto e, na verdade, não existe. Um drone, um drone hoje em dia. Na verdade, não existe alien. Dez anos atrás, você acha que é. Exatamente, existe supressão de alta tecnologia, sei lá, de repente. Até porque o OVNI é isso, é um objeto voador não identificado, não quer dizer que seja uma nave alienígena. Mas os ufólogos, a galera que pesquisa, diz que o governo americano já resgatou corpos, que dentro da... Então, não é brincadeira, tem corpos mesmo, que a IB-1 e a IB-2 são entidades biológicas, um, dois, três, e eles manteram viva a entidade biológica por alguns meses, conversaram, ela conversava por telepatia. Então, é muito louco, porque se realmente isso existiu, dizem que até teve um presidente americano que fez questão de conhecer essa entidade biológica. Ou seja, se isso realmente existe, existe uma história que a gente não sabe. não é nem de ficção científica, científica, né? É científica. Pô, como é que é esse encontro? Como é que a humanidade não ficou sabendo, não teve oportunidade de saber como que isso aconteceu de alguma forma? Então, mas você não acha que... Cara, a gente não consegue segurar nenhum segredo, velho. Será que a gente, a gente é a massa? Será que quem controla esse mundo não é cheio de segredos? Você acha que ninguém ia dar com a língua nos dentes? Uma pessoa, só falta... O cara conta pra esposa. Eu ia cagar. Se você soubesse, você não ia contar pra... Eu, quando fui ver o E.T. Bilu, eu prometi que eu ia voltar e fazer um documentário. E aí? E quando eu voltei, eu não fiz nada. Por quê? Eu gravei, eu gravei assim, eu tinha um pedreiro fazendo uma casa, eu fui lá com a câmera, ô, e essa história é real? Você vê luz aí, cara, eu vejo luz antes de criança, elas entram na casa, essas luzes e roubam joia. Então, quando começa a ter luz na mata, a galera esconde as joias. Não, papos muito maluco. Uma coisa específica, né? Coisas muito específicas. Quando eu saí de lá, eu falei, eu não vou fazer documentário. Eu não vou me envolver nesse negócio aqui, porque tem gente que sabe. Eu encontrei gente lá, aposentado da Abin, o ex-cara da inteligência brasileira, que ficava lá fazendo vigília. Aí eu falei, eu vou ficar me metendo nessa história aqui, botando o dedo em quem faz o quê, quem fez o quê. Eu não, cara. Amanhã meu carro bate, eu apareço morto. Eu não... Parece aqueles filmes, né? Que bate alguém na sua porta e... Eu achei que... Quando eu comecei a me envolver de verdade, eu achei que... Ah, cara, eu não vou ficar me envolvendo. Eu prefiro estudar autoconhecimento, coisa assim, do que esses grandes segredos. Que mais do que isso, que seguram fortunas das pessoas. Então tem gente que escreveu o livro. Tem o outro lá, o projeto Portal do E.T. Bilu. Aquilo lá vale milhões. Lá vai gente, final do ano. Eu vou ficar abazedando o projeto dos outros. E o negócio de Varginha lá também. A Varginha é uma história muito cabulosa, cara. É muito bizarro, né? Cabulosa. Mas é assim, você imagina se acontece uma coisa dessa com você. E aí depois chega alguém do governo e fala, meu amigo, se você falar isso, acabou pra você, pra sua família. Dá três gerações da sua família. Ou mesmo faz alguma coisa na sua cabeça, né? Algum tipo de... Mas uma boa ameaça já não é o suficiente pra uma coisa absurda. Ah, cara, eu acho que a ameaça hoje em dia teria o efeito contrário, né? Tem o vídeo de um segurança, por exemplo, do caso Varginha, que era o segurança da Unicamp, falando que, cara, eu vi os caras passaram com corpos, não sei o que lá. Então assim, o Paul Haler, que é o ex-ministro canadense, que é velhinho também. Tem ex-astronautas americanos, só que a galera fala, esses caras já estão gagá. Pegar o ex-ministro lá que está gagá e falar. Mas, pô, o cara antes da morte dele, com 80 anos, falou, tá bom, vou falar, cara. A gente, quando subiu... O Trump não ia falar alguma coisa também? O Trump ameaçou, deu 180 dias, tá ainda no prazo, pra eles revelarem, senão ele ia revelar. Eu acho que ele é o cuzão que vai jogar a bomba. Então, eu acho que ele falaria, cara, não tem nada a perder. Tem a perder, porque você imagina se a história é muito cabulosa, velhão? Aí vão... Não, não, a história dos aliens não é legal. É cabulosa. Ah, de... De manipulação genética, de coisas que foram feitas... De doenças que apareceram... Coisas que foram feitas com a humanidade, sei lá, mas o quanto a gente foi manipulado com religião, para não descobrir a verdade da nossa essência, o quanto isso aqui pode ser uma matrix. Porra, gente, eu acredito que eu fico nascendo e morrendo nisso aqui. Não sei quem eu fui, não sei quem eu sou. Vim aqui para comer, para transar. Não, não é possível que a vida é para comer, transar, morre, nasce de novo. É muito louco, cara. Não, não é possível que a vida é para comer, transar, morre, nasce de novo.